Seu nome completo? Meu nome completo é Laurinda de Jesus Cardoso Baleirone. Seu nome artístico? Laura Cardoso. Por favor, local e data em que nasceu. Eu nasci em 13 de nove de 1927. E eu nasci num bairro que é maravilhoso, que hoje é folclórico, é o Bixiga. Eu nasci na Rua da Abolição. Brinquei em todas aquelas ruas. Por incrível que pareça, eu brinquei de teatrinho quando tinha uns 6, 7 anos, ali na Rua Major de Ovo. Nos fale de seus avós, seus pais. Eu sou de descendência portuguesa. Pais, avós, bisavós, portuguesa com certeza. Seus irmãos? Eu tenho só um irmão. Meu irmão se chama Mário Cardoso. É um engenheiro agrônomo. E não tive mais irmão, só esse. Sua primeira infância, quais são as suas recordações? Ah, minhas recordações são boas, são boas. Eu me criei uma boa parte ali na Bela Vista. Eu estudei num colégio de freira chamado João e Rafaela Passalacqua, que existe ainda esse colégio ali na Bela Vista. E a minha infância foi muito gostosa, porque eu brinquei naquelas ruas da Bela Vista. Eu gostava muito daquele bairro. Eu ainda gosto daquele bairro. E o que eu gosto de lembrar é que eu tinha umas amiguinhas, claro, lá no bairro, e a gente fazia teatrinho. E a gente era muito criança, cinco, seis, sete anos, e se fazia teatrinho na rua. Lembra-se de nomes de mocinhas e meninos dessa época, coleguinhas seus? É difícil, né? É difícil. É difícil. Com certeza é difícil. Mas lembro, lembro, lembro de uma chamada Terezinha, de um menino que era lindo, que chamava Pedro, e que eu achava que era a namorada dele, mas ele não achava que era meu. Então é mais ou menos isso. Você que começou a fazer arte de brincadeira nas ruas do Bixica, quando é que sentiu mesmo uma grande ligação com a arte? Ou a primeira grande ligação com a arte? Olha, eu acho assim, eu acho que eu sempre tive uma ligação com a arte. Eu sempre, por exemplo, gostei muito de ler. E quando eu lia, eu representava o texto. Ou para mim, para mim mesma, ou então para as pessoas que estavam ao meu lado. Às vezes para cadeiras vazias. Então eu acho que é isso. Eu sempre senti isso muito forte dentro de mim. Essa vontade de representar. Representar o que eu lia, o que eu via. A escolha do nome artístico aconteceu logo no começo? Foi, foi, foi. Eu fiz um teste para a Rádio Teatro e, lógico, eu disse que chamava Laurinda. Aí um colega, eu não me lembro o nome do colega, que era ali na Rádio Cosmos, mas ele me disse, não, o seu nome não é radiofônico, não sei o quê. Por que você não chama Lana? Aí eu também não gostei. Aí ele falou, então, Laura, Laura Cardoso. Eu falei, esse eu gosto. E aí ficou esse, ficou Laura Cardoso. E a família, fale um pouco mais da mãe, do pai. E a família, apoiou o seu desejo, a sua resolução? Eu sempre digo que eu tive sorte com a minha família, porque eu tive pai, mãe, irmão. A família em si, os padrinhos, tios. Era uma gente, era família de verdade, gente que se gostava, gente que... Agora, no sentido do trabalho, da arte, quando eu quis começar a fazer e que eu comecei, por exemplo, a minha mãe não me apoiou, os meus tios não me apoiaram. Agora, o meu pai me apoiou. É, porque era assim, né? A gente, antigamente, o teatro, o rádio, o cinema era um pouco marginalizado. Então, principalmente, os europeus, eles não apoiavam muito. O pessoal, por exemplo, os portugueses, os italianos, os espanhóis, não apoiavam muito esse lado artístico. Quantos anos você tinha quando foi para a Rádio Cosmos? Eu tinha de 15 para 16 anos. Estava estudando? Eu estava estudando. Eu estava terminando o ginásio, estava na terceira série. Então, eu estava terminando o ginásio. E aí é que eu comecei na Rádio Cosmos, que é uma rádio que hoje é Rádio América, e onde havia um diretor maravilhoso chamado Júlio Atlas, e que me aprovou no dia. Onde havia um autor maravilhoso chamado Clímaco César, que escrevia. Então, eu comecei como radioatriz lá na Cosmos. Apesar da família não apoiar, também não impediu. Você continuou. Eu continuei, porque eu queria isso. Eu queria representar. Eu queria ir fazer o rádio. Eu tinha a impressão que nada me impediria. E acho que foi isso. Nada me impediu. Eu segui em frente. Eu fui em frente. E comecei fazendo rádio e continuei fazendo rádio. Você era uma menina bonita e era também inteligente? Eu acho que eu não sou muito burra, não. Porque essa carreira que a gente leva, que a gente faz, a gente não pode ser burro, não. A gente tem que ter uma certa esperteza, tem que ter inteligência, tem que ter uma certa cultura. E bonita, eu não acho até hoje que eu sou bonita, não. Eu acho assim, eu acho que eu sou uma mulher, assim, interessante, assim, no sentido, sei lá, charmosa, bonitinha, bonitinha. Da rádio Cosmos, foi para que emissora? Da rádio Cosmos, eu fui direta para a rádio Tupi, Tupi Difusora, onde havia um diretor chamado Anselmo de Oliveira, que me ouviu fazendo rádio teatro na Cosmos e se interessou pela minha voz, que no rádio é a voz que interessa, a interpretação, o jeito de você falar, e me levou para Tupi. Mas antes disso, nesse meio tempo, na Cosmos, eu fiz também um pouquinho de... Havia uma rádio chamada Rádio Educadora, eu fiz um pouquinho também da Cruzeiro do Sul, que era ali na Praça Patriarca. E depois eu fui para Tupi e fiquei na Tupi. Era Tupi Difusora. Era 1945, 1946. Não tenho a data exata, mas era aí. Ali já começou o namoro com o Fernando Balerone? Começou, 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 começou. Eu conheci o Balerone, o Fernando Balerone, lá na rádio Tupi. Balerone também fazia, fazia rádio teatro. Esse rádio teatro era dirigido pelo Otávio Gabos Mendes, onde havia Cassiano Gabos Mendes, onde havia Lia de Aguiar, onde havia Zilda de Lemos, onde havia Vida Alves, onde havia toda essa gente boa que está por aí, que estava ali fazendo o rádio teatro. Com o Otávio Gabos Mendes e com o Oduvaldo Viana. Fernando Balerone, o que foi na sua vida? O Balerone, a gente abreviava e chamava de Baler. O Baler foi uma pessoa especial, não só para mim. O Baler foi meu marido, mas foi meu amigo, meu irmão. E, como eu digo, ele era uma pessoa especial, era uma pessoa inteligente, uma pessoa boa, uma pessoa que foi embora cedo. Mas era gratificante a companhia do Balerone. Eu fico feliz. Eu sempre digo, eu tive muita sorte durante a vida. Lógico que teve seus atos de baixo, mas, por exemplo, eu tive um marido maravilhoso, eu tive uns pais, eu tenho filhos maravilhosos. Então, o Baler foi especial. O casamento aconteceu em que ano? Em 1949. Em 1949. Os filhos vieram logo? Vieram, vieram, vieram. Nos primeiros seis anos, vieram três filhos. A Fátima, a Carolina, que foi a primeira. Depois eu tive um menino que foi embora. E a Fernanda, a Fernanda Balerone, que é a minha última filha. Você ficou não muito tempo na Rádio Tupi. Em seguida, você foi para a Rádio Cultura. É, eu fiquei, acho que eu fiquei um ano na Tupi. Depois, como eu era namorada do Balerone, o Balerone foi para a Cultura, porque o Balerone também era da Tupi. foi para a Cultura, eu também quis ir. Mas antes da Cultura, eu dei uma passada na Rádio Bandeirantes. Você vê que eu passei em todas. Eu fui da Bandeirantes, eu fui para a Cultura. Aí eu fiquei lá, e lá eu casei. Como eram os programas na Rádio Cultura? O rádio era maravilhoso. O rádio, salvo algumas exceções, era muito bom, era necessário, naquele tempo de rádio, era necessário que você tivesse uma boa voz, uma boa dicção, era importantíssimo você saber ler, você saber se expressar. E os programas eram muito bons. Os programas eram... Havia escritores, autores de programas, tanto de estúdio, como de auditório, gente muito boa, muito boa. O Fernando Baleroni era um, havia outro, o Manuel de Nóbrega, havia mais gente, havia mais gente, tanto na Cultura, como na Tupi, como na Bandeirantes. Havia gente muito boa que escrevia muito bem. e o elenco, o pessoal era muito selecionado. O rádio, o rádio era selecionado. Eu sempre digo que o rádio é uma coisa importante para o ator, porque o rádio faz uma coisa maravilhosa. O rádio te faz pensar, te faz imaginar, te faz fantasiar. É verdade? diferente, por exemplo, da televisão, que já te mostra as coisas feitas. O rádio era muito importante, era muito sério. Eu ouço o rádio até hoje. Acho muita coisa boa e acho também muita coisa ruim o rádio hoje em dia. Antigamente o rádio, salvo algumas exceções, eu repito, hoje era bom, era muito melhor, era muito bom, era muito selecionado. Todos tinham que ter boa voz, boa dicção, e na Rádio Cultura também um bom guarda-roupa. Ninguém podia estar diante do público num programa de auditório com qualquer traje. Exato! Havia um respeito enorme pelo público não pagante que ia assistir os programas no auditório. Nós aparecíamos de toalete, de longo. Todo, todo o ator, toda a atriz tinha o maior preparo para aparecer no palco para fazer os programas de auditório para o público não pagante, não pagava. Então, havia isso também, era um respeito por quem ia te ver, por quem ia te aplaudir, por quem ia te julgar. em 1950 veio a televisão. Você estava em uma emissora de rádio. Quando é que você começou a se interessar por televisão e foi para uma emissora de televisão? eu fiquei de olho na televisão desde que ela apareceu. A televisão sempre me fascinou. Eu gosto, ela é um pouco cinema também, né? Eu fui para a televisão, eu não fui em 50 nem 51, eu fui em 52, 53. Eu sou da primeira, da primeira leva da televisão. Só não fui no primeiro ano e nem no segundo. Eu devo ter ido no terceiro ano, no fim do segundo ano. E a televisão, a televisão me fascinou e me fascina até hoje. E eu não fazia. Quando eu voltei para Tupi, lá eu saí da cultura, que eu tive minha filha, parei um pouquinho e voltei para Tupi pelas mãos do César Monte Claro. Então, quando eu voltei para Tupi, eu voltei fazendo rádio. E aí eu via todo mundo fazendo a televisão. E aí eu ficava morrendo de vontade, morrendo de inveja. Eu via toda aquela gente querendo fazer televisão e eu querendo fazer. Aí passavam os diretores pelo corredor, passava Cassiã, passava Galon, passava Ribeiro Filho, passava Homero. Homero não fazia teatro, mas fazia rádio também. Então, eu pedia, eu pedia de coração, gente, deixa eu fazer uma televisão uma vez, deixa eu experimentar, acho que eu sei fazer. Não sabia se eu sabia ou não, não sabia nada. Eu fui aprendendo. Mas aí, acho que de tanto eu encher o Cassiã, ele era o diretor artístico, ele me deixou, ele falou, tá bom, então, qualquer hora você faz. Aí, eu fiquei feliz, porque eu tive a sorte. Quem me escalou pela primeira vez na televisão, num programa chamado Tribunal do Coração, foi Vida Alves. E me deu um papel lindo, era um papel forte, dramático, e eu não me lembro do título do Tribunal do Coração, mas era um programa que tinha muita audiência, porque era mais ou menos, o Você Decida, eu tenho impressão, que foi tirado daí, porque era assim, havia um caso, e depois havia um julgamento, era o Tribunal do Coração. E foi aí que eu comecei a fazer a televisão. Foi no programa da Vida Alves, chamado Tribunal do Coração. E daí, eu segui uma carreira. Daí, muitos programas? Muitos, muitos, eu fiz muito TV de vanguarda, muito TV de comédia. O primeiro vanguarda que eu fiz chamava Canção Sagrada, o texto era de Padre Chayevsky, e quem dirigia, era o Walter Jorge Durst, e Renato Calão estava na suíte cortando, e era uma história belíssima com Dionísio Azevedo. Eu esqueço, esqueço dos nomes. Dionísio Azevedo, era Dionísio, era eu, era, acho que Davi Neto, fazendo esse primeiro vanguarda que eu fiz, que foi a Canção Sagrada, que era lindo. estava tudo muito bem feito, muito ensaiado. O critério do valor, da qualidade, era diferente do que existe atualmente. Cite, por favor, outros grandes teatros e TVs de vanguarda que você fez nesta época. Ai, meu Deus do céu. eu fiz A Herdeira, O Castelo do Homem Sem Alma, A Estranha Passageira, eu fiz muita coisa. Sabe, você trabalha durante 50 anos ou mais, é difícil, você só lembra de alguma coisa, só se você parar um dia inteiro, ficar fechado, ficar escrevendo e lembrando o que você fez. Fiz novelas, Os Apóstolos de Judas, Fiz Um Lugar ao Sol, que foi uma das primeiras novelas que se fez no Brasil, que era à noite também. Fiz uma com José París e Vidal, fiz também à noite. Só que é difícil, gente, é difícil lembrar nome, lembrar data, é difícil. Você fez entre quatro paredes num papel homossexual? Fiz. Fiz, 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 fiz. Era um Vanguarda, um TV de Vanguarda dirigido pelo Benjamin Catan, que era eu, Vidalves, e mais um rapaz que era o Wilson Fragoso, se não me engano, e onde houve, assim, o primeiro beijo entre duas mulheres feito na televisão. Digam que foi ali, foi ali no TV de Vanguarda. que o meu personagem beijava o personagem de Vidalves. E aí causou um tumulto em São Paulo. colegas da época, amizades da época, lembre-se, por favor. Mas é uma coisa assim, eu lembro de todos e amo todos, porque eu sempre disse, a Tupi era a minha casa, era a minha segunda casa, e aquela gente toda que estava lá, e muitos que já foram embora, eram, eram e são a minha família do coração. às vezes a gente passa muito tempo sem se ver e muita gente, como eu disse, já foi, mas é uma gente diferente do que tem por aí. Era uma tribo diferente, era uma tribo que se amava, que se respeitava, que trabalhava junto e que trabalhava com o intuito de que aquilo sempre fosse melhor. É a primeira turma que houve em televisão e que ainda está aí, e que está ajudando e ensinando e fazendo nas televisões existentes no país e que passou por ali. Então, aquela gente é a minha gente. Eu posso citar, eu não vou citar porque eu posso esquecer alguém, mas foram todos, 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 foram, foi, meu Deus, foi Lia, foi Vida, foi Jorge, foi Márcia, foi Marli Bueno, foi Henrique, foi Henrique Matins, foi Renato Calom, foi Luiz Galom, foi Fernando Balerone, foi Ribeiro, foi Cassiano, foi, meu Deus, não dá, não dá. Era todo aquele mundo de gente. Quando é que você resolveu ir para Globo, para a grande emissora? Quando é que você deu este grande voo? A gente, por exemplo, tem três atores que foram convidados assim logo que a Globo começou a fazer novela no Rio, que foi Lima Duarte, Percy Aires e eu. E a gente não quis, porque a gente quis ficar defendendo a camisa da Tupi. A gente quis ficar na Tupi e não foi. Eu só fui para a Globo depois que a Tupi, depois que a Tupi acabou, depois que a Tupi fechou, depois que a Tupi acabou. Aí eu fui para a Globo. Eles sempre foram muito delicados, muito generosos comigo, muito, sempre me acolheram muito bem e eu só fui em 80 para lá. Nesse tempo todo eu era ligada à grande mãe chamada TV Tupi e aos meus irmãos que estavam lá. Essa que é a verdade, sem demagogia nenhuma. Globo, grandes novelas, grandes papéis. Vamos lembrar alguns? Eu estou lá desde 80 e faço e sempre faço muita coisa boa lá. Fiz Mulheres de Areia, Irmãos Coragem, Salsa e Merengue, Livre para Voar, Felicidade, Pão Pão, Beijo, Beijo, muita coisa, muita coisa. Eu gosto muito de trabalhar lá. É um lugar bom, 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 profissional, bom. Papéis de grande sucesso. na televisão Tupi fazia sempre papéis de grande sucesso ou às vezes papéis menores? Eu acho assim, o ator não pode ir nessa de só querer fazer grandes papéis e sempre acertar nos grandes papéis. A carreira de um ator é assim, ela tem altos e baixos, ela tem os grandes momentos e se fracassa também. Então, isso é que faz, isso é que faz a bagagem de um ator, os altos e baixos. se você ficar só no baixo ou só no alto, você não tem história. Você tem que caminhar assim, você caminha, cai, levanta, anda aqui em cima, depois você cai, depois você levanta. Isso é que forma a sua vida, a sua vida de ator, a sua bagagem. Grandes papéis, papéis diferentes, papéis maiores, papéis menores. como é que você faz para ter esta versatilidade na voz, no tipo, no físico, em tudo? Eu acho que é isso, é a experiência da caminhada. É só a experiência da caminhada e assim, é a dedicação e o amor que você tem pelo que você faz, pela tua carreira. eu sempre gostei, eu amo demais o meu trabalho, o respeito. Então, eu acho que é isso, basicamente é isso, é você gostar, é você se dedicar, é você ter nascido para aquilo, é você querer fazer aquilo e mais nada na sua vida. Não dá para você trabalhar num lugar e fazer aquilo. Não. Se você quer realmente ser um ator, se você quer ter uma carreira, se você quer ter um caminho de ator, de... Então, você tem que se dedicar a isso. Eu que me lembre, eu só fiz isso na minha vida. Eu comecei com 16 anos, quase 16 anos e foi isso que eu fiz. E gosto muito e respeito e quando pega um papel é como se ele fosse meu amante. Ele dorme comigo, ele fica comigo, eu entro dentro dele, ele cola em mim. Só assim que a gente consegue fazer um bom trabalho. e às vezes, mesmo assim, com todo esse trabalho, com toda essa dedicação, a gente erra. Deu tempo, porém, para fazer teatro. Ah, dá. Teatro. Teatro faz parte da minha vida também. É arte pura também, né? É o grande pedaço mágico onde você se realiza, onde você tem o público ali, a reação dele é direta para você e é imediata. O que não acontece na televisão, né? Você faz, daí é um tempo que você vai saber. O teatro não. O teatro, você sente o calor ou frio da plateia na hora. Na hora que você pisa. se os deuses estão do teu lado, você sente o calor. E se os deuses do teatro não estão do teu lado, o calor não vem. E eu sempre tive esses deuses do meu lado no teatro. E acho que nós outros também. por favor, detalhe um pouco mais os seus grandes personagens na televisão. É assim, para fazer um personagem, eu, Laura, faço assim. Eu pego o texto, leio o texto. Como eu já falei, com o teatro, ele fica comigo, como se fosse o meu marido, o meu amante. Então ele fica aí. Agora, é assim, e aí eu vou dando coisas de mim, Laura, e vendo o que é que eu posso trazer dele para mim. tem que haver uma integração do ator e do personagem. É isso. Tem atores que dizem que não, ah, não, a gente não empresta nada, vai lá. Não, não é assim. É como eu estou falando. É assim. Você pega e aí você recorre também à sua bagagem, o que você viu, o que você viveu, o que você leu, o que você sabe sobre esse personagem, teoricamente, para depois fazer na prática. Por exemplo, no Mulheres de Areia, um personagem que eu amei, era uma mulher, uma mulher da praia. Ela vivia num casebre, numa casa, na praia, e ela tinha duas filhas. Para fazer essa mulher, eu, Laura, observei muito a gente, o pessoal de praia, mas aquele que nasce, que vive na praia, os pescadores, as mulheres dos pescadores. Além disso, havia, por exemplo, um conflito nesse personagem. Ela tinha duas filhas e essa mãe pendia mais para o lado de uma das filhas, a filha que era desorientada, que era considerada marginal, mau caráter. Essa mãe pendia para aquele lado. e às vezes o público me perguntava, mas como é que pode, como é que pode gostar mais dessa do que da boazinha? Aí, eu fiz um estudo pequenininho, psicológico. É assim. A mãe, quase sempre, ou sempre, ela pende, ela procura ir para o lado daquele que precisa mais, do mais desequilibrado, porque sábia como ela é, como as mães são, ela sabe que esta que está equilibrada não está precisando tanto dela, como esta que está balançando, que não está equilibrada, que não está segura. Então, é psicológico isso, é claro, é claro, não é? é uma coisa psicológica, é uma coisa de dentro da mãe, dela querer segurar o filho que está indo embora, o filho que está caindo, e não, o que está seguro, gente. Aí, eu ficava brava, às vezes, com as pessoas que não entendiam isso. Falaram, meu Deus, mas, às vezes, são mães que me... Ah, você gosta mais da Raquel do que da Rô? Não, ela amava as duas, só que, ela sabia que uma estava salva e a outra precisava ser salva. Então, nesse eu fiz isso. Acho sempre assim, que o ator tem que procurar dentro da vida, da vida, os elementos para construir um personagem, porque um personagem é uma vida. Se você quer que ele chegue até o público, ele tem que existir, ele tem que viver, ele tem que ser de verdade. Então, você tem que buscar na vida. E para fazer a cigana, você foi buscar beleza, graça, musicalidade, sensualidade, riqueza própria de uma cigana? Como você fez? Então, para fazer a cigana, eu tive aulas de baile, aulas de dança, como as ciganas dançam, porque elas já nascem dançando. eu procurei conviver com uma turma de ciganos que estava nos assessorando nessa novela. A Glória Pérez, que foi a autora da novela, ela mandava frases na língua cigana, que é uma língua que existe só entre eles, não é escrita, é oral, eles não ensinam para ninguém. Então, tudo isso, o modo deles falarem entre eles, o modo deles andarem, o modo deles vestirem, o modo que eles, o que eles comem, como eles se amam, e aquela coisa que existe entre os ciganos, que é entre eles, eles não passam quase nada deles. Isso nós tivemos também, essa assessoria deles, então, isso foi bom, porque a gente sempre sabe, o ator sempre sabe alguma coisa de todas as raças, de tudo, mas esse a gente teve a sorte que os ciganos estavam ali nos ensinando. Então, a mulher cigana é a mulher sensual, a mulher que usa o decote, é a mulher que usa o cabelo, é a mulher que usa o olho nela. Então, tudo isso, o ator não pode elaborar sem ir aprender na fonte. Essa é que é a verdade. os ciganos eram a fonte daquela novela e a gente teve isso, mas a gente teve isso ao lado. Voltando um pouco para a televisão Tupi, você fez grandes papéis dramáticos e grandes papéis cômicos. Vamos nos lembrar um pouco dessa fase? Foi, foi. Não, não, não. Fiz coisas belíssimas, onde o adaptador era o Walter George Durst com uma estranha passageira que eu assisti várias vezes, que o Durst tinha esse cuidado. O Durst, ele fazia as traduções, fazia as adaptações e fazia quase sempre, quando era possível, a gente assistir, quando eram de filmes, a gente assistir o filme. Então, também ia-se buscar essas coisas no, no, na comédia, você perguntou também? Sim. Onde a gente teve o Geraldo Vietre, que era, que era, que era o nosso irmão, que era uma pessoa maravilhosa, inteligente, boa, que escrevia lindamente e com o Vietre eu fiz grandes comédias. Eu fiz Vende-se um passado que era lindo, o texto era dele. E, e, não lembro mais de título, não lembro, não lembro, de título, não lembro. Agora, eu lembro que Vietre tinha um modo de ensaiar dinâmico, era um pouquinho diferente do que a gente fazia no drama. Claro, o drama é sempre uma coisa mais pesada, mais coisa... E a comédia do Vietre era uma coisa que pedia a gente um pique maior, como a gente diz, um ritmo. A comédia, a comédia tem um ritmo diferente. A comédia é uma coisa, é uma coisa onde você precisa ser inteligente, onde você precisa ser esperto, onde você precisa ser ágil, ágil de cabeça, de movimentos, de fala. Comédia não é uma coisa pesada, né? Então, isso o Vietre nos ensinou também. Fazendo tipos de mulher simples, portuguesa, você se inspira um pouco na sua mãe? Eu me inspiro, eu me inspiro na minha família, onde tem a voz, bisavós, tataravós, então eu me inspiro neles e é uma língua que eu gosto, eu gosto, eu acho uma língua bonita, eu os entendo perfeitamente, eu ouço muito música portuguesa também e presto atenção do jeito que eles falam, porque nós, brasileiros, eu sou brasileira, então nós, brasileiros, quando a gente quer fazer um sotaque, por exemplo, o do português, a gente diz, o brasileiro pensa que eles dizem, em vez de brincar, diz brincaire, não, o português não diz brincaire, não, não existe isso, ele diz, vamos brincar, ele diz o brincar, então tem o jugaire, o brincaire, essas coisas não existem, ele fala uma coisa bonita, a língua é bonita, talvez um pouco, é lógico, tem coisas difíceis de você entender rápido, porque é um povo que fala rápido também, eu também falo rápido, mas é uma língua bonita, eu gosto, eu me inspiro neles, nas minhas tias, nas minhas lãs, na minha mãe, na minha linda mãe, o meu pai tinha um sotaque, mas como ele veio para o Brasil muito cedo, o português dele não era carregado, o da minha mãe, o das minhas tias, era uma coisa carregada, mas uma coisa bonita, eu gosto isso, e acho que sei fazer direitinho. Teatro, grandes papéis, falemos sobre isso. Eu amo teatro, eu realmente, tem uma coisa assim no teatro, eu fico no teatro, fechada lá dentro, eu fico 14, 16, 17 horas lá dentro, fechada, fazendo expressão corporal, fazendo dança, fazendo dicção, fazendo voz, pensando no personagem, pedindo coisas ao diretor, eu sempre falo que eu tenho, eu tenho, eu tive, e acho que vou ter, até o fim, sorte, com os meus papéis, com os meus diretores, eu estriei no teatro, pelas mãos, de um dos maiores diretores, do mundo, ele está entre os cinco maiores, do mundo, é o Antunes Filho, então, o Antunes me levou, para o teatro, em 1959, para fazer plantão 21, coisa terrível, que se ensaiava, a noite inteira, eu não entendo muito, o teatro de hoje, que ensaia, 20, 30 dias, e já vai para o palco, não entendo, me perdoem, eu sou do tempo, antigo, em que se ensaia, no mínimo, três meses, três meses, três meses e pouco, eu fiz, eu fiz também no teatro, com o diretor maravilhoso, que é o Gabriel Villela, eu fiz, Vem Buscar-me, que ainda sou teu, onde se ensaiou, seis, seis, sete meses, seis, sete meses, todo dia, todo dia, todo dia, acertando, errando, levando bronca do diretor, levando picadeiro, a gente fala picadeiro, quando a gente, faz a cena 500 vezes, até o diretor achar, que está mais ou menos, eu fiz com, o Abujangha, fiz, a herdeira, fiz, fiz muita coisa, já fiz a vereda da salvação, que não faz muito tempo, mas é, 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 é tudo muito elaborado, no teatro, como você tem mais, tempo de laboratório, mais tempo de ensaio, mais tempo de discussão, mais tempo de mesa, porque no teatro existe uma coisa chamada mesa, você faz leitura de mesa, onde você só lê, só lê, ouve o texto, só, só, e que é muito importante, é, isso existe, sempre existiu no teatro, e, isso é uma coisa, uma coisa, uma coisa que devia haver, também na televisão, mas que por causa do tempo, não há, mas, no teatro, eu sempre fiz coisas, muito boas, muito bonitas, muito bem dirigidas, é, e me dá uma grande satisfação, um, sabe, é, é um prazer físico que eu tenho, com, não só com o teatro, com a arte em si, com, ela, ela me, ela me dá prazer, é, eu me sinto muito bem fazendo, arte, arte, de representar. Cinema. Cinema eu acho muito difícil, muito difícil mesmo, acho uma arte, onde, 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 é, 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 primeiro, primeiro de tudo, tem que haver, o diretor, o diretor, é, é a grande mola, do cinema, tem que haver, o câmera, que é, que tem que ser, especial, a luz, que tem que ser, maravilhosa, enfim, o cinema, eu, 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 eu já, eu faço cinema, eu, eu faço, eu fiz uma coisa bonita com Roberto Santos, que foi chamado, Kim Casborba, eu fiz, não faz muito tempo, com Walter Salles Jr., a Terra Estrangeira, que era, uma coisa pequena, mas que saiu tão maravilhoso, porque o Walter Salles Jr., vamos dizer, eu estou primoroso, cuidadoso, com a Daniela Thomas, que foi assistente do Walter Salles, onde havia um câmera maravilhoso, então, mas o cinema, o cinema é uma arte difícil, é uma arte onde o ator, tem necessidade, primordial, do diretor, e do câmera, e da luz, por exemplo, também se necessita, na televisão, o ator sempre necessita de uma direção, sempre, mas às vezes a sete diz, bom, a direção está aí, mais ou menos, está certo, eu vou lá, é fácil, o cinema, não, o cinema é realmente difícil de se fazer, o ator sempre tem muita dificuldade, aquele que diz que é fácil, não é não, é mentira, é difícil de fazer cinema, adoro fazer cinema, mas tenho muito medo de fazer cinema, vou sempre com muito medo, achando que não sei fazer, que não vou fazer, que não vou conseguir, porque ele é, ele é, ele é detalhado, ele é, ele é, o movimento é, é todo ele, é todo ele dirigido pela câmera, pelo diretor, seja um movimento rápido, seja um movimento lento, ele é todo câmera, toda direção, é muito difícil de se fazer cinema. Prêmios, vamos lembrar dos seus inúmeros, inúmeros, inúmeros prêmios. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, é também uma satisfação, uma glória poder dizer isso. Prêmios, eu tenho muitos, eu tenho, eu tenho roquetes, roquete pinto, que foi um prêmio que existia, os melhores da semana, os melhores do ano, eu tenho os prêmios de teatro, os grandes prêmios de teatro, todos eles, prêmio, prêmio de, por exemplo, eu tenho um prêmio que eu gosto muito, está há muitos anos comigo, que foi um prêmio que a TV Gazeta fez, isso faz, a gente faz uns 40 anos, sei lá, em que, em que quem, 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 quem votava, quem dizia, de quem gostava, era o povo, e eu, e eu ganhei, era uma medalha, eu tenho ainda comigo, e tem os do teatro, e os prêmios são uma coisa gostosa da gente receber, que dizem, ah, não faço conta do prêmio, faz sim, faz sim, todos nós fazemos, é bom, é um reconhecimento, é como o público, quando te conhece, você às vezes está cansada, está estourada, você diz assim, ai meu Deus, mas é, é o reconhecimento, é isso que você gosta, que ele te reconhece, que ele diz que você é maravilhosa, que gostou do seu personagem, tanto no cinema, como no teatro, como na televisão, como no rádio, é gostoso da gente receber o prêmio, e da gente receber esse prêmio do público, do povo, que é esse reconhecimento, na rua, nos lugares onde você está. Sua relação com os fãs, foi sempre boa então? Sempre foi boa, sempre foi boa, eu não posso me queixar, não queijo não, é gostoso, sempre foi boa, sempre foi boa, e com a crítica especializada? Parece bobagem, mas eu sempre digo, eu tive sorte, a crítica sempre me apoiou, me apoiou, lógico que às vezes, tem um crítico ou outro, que diz, olha, esse pedaço não estava bom, mas a crítica, senão eu não teria tantos prêmios, eu agradeço de coração a crítica, ela sempre foi generosa comigo, ela sempre foi generosa, tanto no teatro, como na televisão, como no cinema, como no rádio, ela é generosa comigo. você como mulher, você é vaidosa, doméstica, passeadeira, apaixonada, geniosa, amiga, quem é você, como é você? a minha mãe dizia que eu sou guerreira, acho que eu sou guerreira, eu sou um pouco de tudo isso, que falaram, vaidosa, geniosa, temperamental, roeira, passadeira, passadeira, passadeira não, como é que a gente fala? que eu quero passear, passeadeira, passeadeira, pronto, já me ajudou a vida, já me ajudou, passeadeira, eu sou um pouco de tudo isso, mas no resumo, 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 resumo de tudo, 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 eu sou uma guerreira, eu quero morrer, guerreira. E os filhos? Ou melhor, as filhas? Eu tenho duas filhas lindas, a Fátima e a Fernanda, e tenho duas netas, Cláudia e Adriana. Você ficou viúva bastante cedo, pendurou as chuteiras? Acho que eu pendurei, sim. Eu sou muito intensa, acho que chega um certo tempo que você vê que você viveu muito, que você viveu intensamente, que você amou intensamente e que você foi amada intensamente. Então, chega um tempo que você acha que aquilo esvaziou. Ela não ficou frio, não ficou ruim, mas ficou muito... Tudo isso ficou dentro. Então, isso basta. Isso te deixa plena. Acho que... Acho que eu amei bastante. Acho que eu fui amada bastante. Então... Basta. 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 Agora... Sei lá, agora basta o amor das filhas, das netas, o amor do trabalho. E basta. Laura como ser espiritual. Eu sou espiritualista. Eu acredito. Eu acredito no espírito. Eu acredito... Eu acredito que existe algo mais do que só isso. Existe mais. Existiu atrás, existe agora e vai existir na frente. Você não vai acabar, você não vai morrer. Você vai aparecer em outro lugar. Sei lá. Não, não. Eu acredito no espírito. Se sem espírito, como é que a gente viveria? Não pode. Eu acredito no espírito. De garota, de menina, que fazia teatro na rua, de brincadeira. Uma atriz, querendo modificar-se, querendo crescer. Grandes papéis, grandes veículos e, por fim, uma das maiores atrizes do Brasil. O que é que isso significa para você, Laura Cardoso? Acho que significa tudo. Acho que significa a vida. Acho que é o... Acho que é o... Sei lá. Acho que é a vida. Acho que é a vida. E... E assim... Eu sempre acho assim... Que a vida... A vida não é um ensaio. A vida já é o espetáculo. Então, vamos representar sério. Vamos representar de verdade. Eu acho assim, não é ensaio. É espetáculo. Mas a vaidade... Atingiu um pouquinho o seu interior? Este reconhecimento da crítica, esse reconhecimento das pessoas? Esse reconhecimento das pessoas? Tudo isso junto fez você ficar um pouco convencida? Ou você ainda se analisa como a garota guerreira, desejosa de crescer, mas simples? Gente, você ainda é a mesma garota? Ah, eu sou. Eu sou. Eu digo assim, quando a menina morrer dentro de mim, aí eu acabo. Ela ainda não morreu. Não. Eu continuo com aquela menina que fazia teatria em descalça lá no Bixiga, lá naquelas ruas. Eu continuo a mesma igual. Não. Não. A vaidade, se existe, é em outro sentido. É a vaidade que bom. Eu consegui fazer alguma coisa boa. Eu nunca acho que tudo está perfeito. Eu acho que a gente... Eu acho que eu sempre posso conseguir melhor. Porque se eu achar que está perfeito, acabou. Não, eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Que eu posso caminhar mais um pouco. Quantos anos de arte? Para falar a verdade, de verdade, de verdade, de 46, acho que é um pouco antes de 46, é muito tempo. Às vezes falam, eu não vou falar. Mas eu vou falar assim. É um pouquinho antes de 45. Foi muito tempo, não é? Não foi em Pisciga, foi muito tempo. Eu tenho uns 52, 53 anos de carreira. Assim, continua, sem parar, sempre aprendendo, sempre querendo aprender. Quando eu faço qualquer coisa, em teatro, em televisão, em cinema, em qualquer coisa, eu sempre acho que eu tenho que aprender. Porque de verdade é uma coisa nova e você tem que aprender. Nada já está feito, nada já não. Grande atriz brasileira, ou seja, atriz que atua no Brasil. A conta do banco, vai bem? Não, não posso me queixar, não. Ninguém fica rico no Brasil representando gente. Ninguém. É verdade, ninguém fica rico. Mas não dá para a gente se queixar. Está tudo bem. Está tudo bem. Um balanço final. Laura para a Laura. Eu gostei. Eu gostei da minha vida. Eu gosto. Eu sei que se eu for embora, vou satisfeita com tudo. Com tudo. Com os altos e baixos. Com os amores, com os desamores. Enfim, com a vida. A Laura gostou da Laura. De verdade. Não me queixo. Uma frase para a posteridade, para os amigos, para as filhas, para nós, que aqui estamos. Meu Deus, eu continuo dizendo que a vida precisa ser vivida. Que ela não é brincadeira. Que ela não é de mentira. Que ela não é como se fosse uma peça de teatro. Que você ensaia seis meses e você vai lá e representa. Não. Você começa desde que você nasce. E pronto. É isso. Vive cada minuto da tua vida como se ela existisse só um minuto. Pronto. É isso. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto